Basta uma chuva fraca para os problemas na rua Aurora Nunes de Oliveira aparecerem. Incomodados, os moradores dizem que não há escoamento no local e com a água acumulada na porta de casa, a situação se complica. A dona Tereza mora nesta casa há mais de 30 anos. Ela conta que os veículos que passam em frente à residência acabam lançando essa água suja no muro e na varanda da casa. Está incomodando demais, porque minha rua está largada aqui, os carros passam, está jogando água tudo na minha casa, dentro da minha varanda. E eu não aguento esse problema, que mais não. E esse problema você convive com ele há quanto tempo já? Em 10º começo, ele fez esse asfalto. Eu estou com esse problema. E quando a estrada era de chão, não acontecia isso não. Agora está aí, se tem a largada aí, eles vêm, consertam um pouquinho e saem depressa e largam tudo bagunçado. Aí quando passa um mês, aí vai saindo o concreto, aí abre aquele buraqueiro danado. Drama semelhante vive a Joelma, vizinha da dona Tereza. Ela tem um filho especial e tem dificuldades até para sair de casa para levar a criança à escola. Tem mais de uma semana que está aí, esse mau cheiro, essa buraqueira, os ônibus passam, não respeitam. E aí a gente já mandou, já ligamos e nada é resolvido. Então a gente quer uma providência, né? Porque aí eles vêm e mexem. Aí passa, aí chega o tempo de chuva e tudo de novo. Os problemas da rua Aurora Nunes de Oliveira já foram mostrados aqui no Sim Notícias. A prefeitura já fez vários reparos no local, mas basta a chuva cair para o transtorno recomeçar. E água lá dentro de casa? Lá em cima da minha mesa. Eu tirei até as mesas dali, rastei para o outro canto, porque ele não está aguentando mais não. E a catinha de carniz que está isso aí? Olha, eu queria que eles tomassem mais uma atitude, né? Consertar essa rua, arrasta por nós, né? Olha, eu queria que eles tomassem mais uma atitude.